Uma festa regada a cerveja e cocaína. Pelo menos cinco traficantes se confraternizam, sorriem, exibem armas e fazem questão de registrar o momento. A farra ocorreu em Teresina. Numa demonstração de audácia, um deles postou as fotos numa rede social. O que os bandidos não lembraram é que a polícia também tem acesso à rede social. A Rony tomou conhecimento das fotos e começou a monitorar os integrantes da quadrilha. Ontem, dois deles foram presos. As duas armas que aparecem nas imagens foram apreendidas. Juniel Lopes de Oliveira foi pego no bairro Buenos Aires durante fuga num carro roubado. No percurso, perdeu o controle e bateu o veículo aqui nas proximidades da Avenida Duque de Caxias. E daí foi feita a primeira prisão com a apreensão da arma. Hernanes de Paula Neves, o PUF, como é conhecido, foi pego em seguida com o outro revólver. O restante do grupo está sendo procurado. E agora restam poucos desses que estão nas fotos, na foto, para que a gente faça as prisões e que a justiça tome as providências. Uma vez que se reuniram ali, configura a questão da reunião, a questão da associação. Uma vez que é latente a questão da cocaína, a gente percebe que é cocaína, pode ser cocaína. E a questão da exposição das armas. Eu pedi para o Dr. Almi ficasse mais um pouquinho, porque ele tem informações sobre esse caso. Dr. Almi, as fotos caracterizam por si só o crime? Sim, com a exposição de armas e também se foram apreendidas drogas, poderão ser, deverão ser autuadas em flagrante delito. Porque apenas as fotos em si não mostrariam nada. A exposição de armas, o que parece ser cocaína ali no prato. Já comprova o porte ilegal de arma de fogo e por conta disso é que foram presos cerca de duas pessoas deste bando. O senhor vai receber informações daqui a pouco, senhor presidente. Hoje, detalhadamente, eu devo receber a comunicação da prisão em flagrante e formalizar os procedimentos legais. Tá bom, Dr. Almi. Muito obrigada.